E começou a valer neste mês de outubro o pagamento do FGTS, o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço para Trabalhadores Domésticos, além de outros direitos. O benefício, que antes era opcional, passou a ser obrigatório para os empregadores. Para falar sobre esse assunto e explicar um pouco como vai funcionar toda essa dinâmica, a nossa convidada de hoje aqui no canal de notícias é a advogada e professora de Direito da UPF, Edmara Risso. Professora, seja bem-vinda ao PFTV. Obrigada. Obrigada pelo convite mais uma vez. Professora, eu acho que é importante explicar quais são os direitos dos empregados domésticos e os deveres dos patrões. Isso. Bem, desde 2013, com a entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 72, os direitos dos trabalhadores domésticos praticamente equivaleram aos demais trabalhadores. Afinal de contas, não havia mais razão social para manter a diferença. Então, hoje, do ponto de vista trabalhista, há uma equivalência. Tanto é que, desde o ano passado, eles têm direito aos adicionais noturnos, de hora extra e assim por diante. Faltava exatamente a regulamentação do fundo de garantia, o que veio agora, então, recentemente. E, a partir de outubro, com recolhimento em novembro, os empregadores domésticos precisam regularizar a situação em todas as suas residências. Isso vai começar a valer a partir de novembro, agora, então? Isso. E como é que funciona? Como é que vai ser, professora? Isso. É a competência de outubro, ou seja, a partir do dia 1º de outubro já é devido, mas o recolhimento efetivo se dá a partir do mês de novembro. Sempre a competência se recolhe no mês seguinte. Certo. Até agora, nós recolhíamos a contribuição previdenciária, aquilo que a gente chama de INSS, num carnê que a gente adquiria na livraria ou, se não, numa GPS que nós imprimíamos via internet. Agora, a contribuição previdenciária ao INSS e o FGTS serão recolhidos por uma guia emitida no E-Social, que é um braço, digamos assim, do ESPED, o Sistema Público de Escrituração Digital. Aquilo que a gente costuma chamar de Big Brother do governo. Então, agora é online o negócio. Online, exatamente. As pessoas precisam, então, dos empregadores domésticos, que são aquelas pessoas que admitem pessoas a trabalhar, pessoas físicas a trabalhar no âmbito residencial, como, por exemplo, a empregada doméstica, propriamente dita, a babá, o cuidador de idoso, todos esses são exemplos de empregados domésticos. Esse empregador doméstico vai até o site do governo e social, tudo junto, .gov.br, faz o seu cadastro, há um guia explicativo, bastante esclarecedor de como isso deve ser feito. Ele precisa incluir dados do empregado, dados do empregador dele próprio, dados do contrato de trabalho e, depois, todos os meses, ele emite a guia a partir dos valores efetivamente pagos para o empregado doméstico. Professor, é importante esclarecer que esses dados que a senhora está falando no caso do empregador têm a ver também com o imposto de renda, as últimas duas declarações. Isso, para conseguir fazer o seu cadastro, o empregador vai precisar incluir o número do recibo da declaração do imposto de renda relativo ao ano 2013 e 2014, os exercícios 2012 e 2013, no caso. Certo, e aí tem o incentivo do governo para a pessoa fazer isso, né? Tem. Tudo aquilo que for recolhido a título de contribuição previdenciária pode ser abatido no imposto de renda devido pelo empregador. Ah, muito bom. Quando dá declaração do imposto de renda. O piso regional hoje está em quanto, professora? R$ 1.080,00 para os empregados domésticos. Que trabalham 40 horas. Isso, aqueles que trabalham 44 horas, que fazem 44 horas na semana. E é importante que a gente diga também que quem trabalha proporcionalmente, digamos, três dias por semana ou durante meio período apenas, recebe proporcionalmente. Então, o FGTS vai ser proporcional e a contribuição previdenciária também. E é importante ressaltar também que é acima de três dias que caracteriza como funcionário, no caso, né, professora? O trabalho prestado em até dois dias é considerado como diarista. E aí uma pessoa que para a previdência é considerada individual e para questões trabalhistas não tem também, então, a necessidade de recolhimento do FGTS. Professora, quem quiser mais informações, pode acessar aonde? O próprio social.gov.br. Há um guia bastante explicativo. Se a pessoa ainda tiver dúvidas, procura o profissional de contabilidade da sua confiança. Os contadores estão preparados, atos para isso, ou até mesmo os colegas advogados. Mas, por que deu a entender, o próprio empregador pode, em casa, fazer esse lançamento, podemos dizer assim, né? Sim, pode. É o lançamento mesmo que se chama. Faz o cadastro e depois, mês a mês, alimenta o sistema para impressão da guia que vai ser paga no banco. E ali tem que colocar, inclusive, adicional noturno, se tiver, hora extra, tudo isso aí. Isso. A composição, o salário de contribuição da previdência social e também a base de cálculo para o FGTS, é o total da remuneração. Que não é só aquilo que está em carteira. É aquilo que está em carteira, mas os adicionais todos do mês. Ok, professora. O site, então, o endereço é esocial.gov.br, ali tem todas as informações. Professora Edmara, muito obrigado pela tua presença aqui e por esses crescimentos tão importantes, né? Porque agora começa a mudar um pouco a rotina de quem tem um funcionário em casa, né? Imagina, eu que agradeço e estou sempre à disposição. Ok, muito obrigado. Obrigado.